Olá, eu sou Melissa Naranjo e eu estou velha. Esse vídeo eu ia postar na sexta-feira do meu aniversário, que foi em fevereiro. Note como eu estou atrasada com esse conteúdo. Mas vamos falar sobre como a terceiridade é representada ou não nas narrativas que a gente acompanha por aí. Tanto em séries, quanto em animações e filmes. Porque assim, se o governo Bolsonaro não matar a gente, todo mundo vai chegar na terceira idade, possivelmente trabalhando e bem ativa, porque senão a gente morre de fome. Porque vai ser aprovada a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Mas muito que bem. Então está na hora de a gente começar a ver e pensar que narrativas colocam em primeira pessoa e dão o devido foco a pessoas mais velhas, com 60 ou 70 anos. Porque assim, já foi do tempo da gente ter aquela representação de velhinha, carcomilha, mei, 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 meus netinhos. Nada contra. Mas essa velhinha carcomilha, mei, 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 meus netinhos, hoje em dia tem 80 anos, não 60. As pessoas de 60 anos trepam, trabalham, vivem e produzem. Então está na hora, na verdade já passou da hora, de a gente rever os nossos conceitos de velhice, de terceira idade, de idoso. Por exemplo, essa velhinha, mei, 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 demente, a gente tem ótimos exemplos com a vovó Juju, do irmão do Jorel. A gente ama a vovó Juju. A vovó Juju é um amor de pessoa. Ela está meio demente? Está meio demente. Ela é bem velhinha? Ela é bem velhinha. Ela quer a velhinha estereotipada? Velhinha estereotipada. Mas a gente gosta dela porque ela não é representada em um momento nenhum como alguém incapaz. Ela pode estar velha, carcomida, meio senil, mas ela é querida, parte da família, produz, canta rap. Enfim, ela é um personagem ativo. Ela pode estar variando um pouco, mas não deixa de ser um personagem ativo. Ainda em animações, a gente tem Gravity Falls, que recentemente eu fui assistir, depois das pessoas insistirem bastante. Não é que é uma ótima série que tem um tio, avô, mais velho, pançudinho, com a representação, nem aquele velho, bizarro, tipo mestre kami de animes, que fica bombadão. Não, velho, velho, com pancinha de velho, com ideias de velho, mentalidade de velho, com uma série de defeitos que vão para além do fato dele ser velho, ele é uma pessoa bem complicada, mas que faz a gente se conectar a ele. Porque quando a gente fala de representatividade, já falei isso aqui algumas vezes, é sobre se conectar com os personagens. Não é só sobre ver os personagens. É você se ver nos personagens. É você pensar como aquele personagem é interessante, independente dessa identidade que ele carrega em seu corpo. Nesse caso, identidade de pessoa mais velha. Então, eu me reconheci várias vezes do Tivô Estã. Estã? Estã, né? Estã. Estã. Muito bem. Talvez que ele seja uma pessoa mal-humorada. Talvez que ele seja uma pessoa mal-humorada. Talvez que eu seja uma pessoa mal-humorada. Sim, eu sou uma pessoa mal-humorada. E aí é muito legal você ver um personagem que não tem diretamente a ver com você, porque eu não tenho 60 anos, eu juro, que seja totalmente diferente. Daí você se conecta com aquele personagem que você acha ele legal, você quer ser um velho que nem aquele velho quando você for velho. Entendeu? Você acha maneiro, legal. Sobre animações, a minha animação com pessoa velha preferida é o castelo animado, porque tem todo um twist com a idade. A maldição que a protagonista recebe é ficar uma velha. E aí você pensa, Melissa, ó, Melissa, você acabou de falar com a terceira idade tem que ser vista como algo positivo? E você vai falar de um desenho que bota a velhice como uma maldição? Sim, vou falar, porque essa maldição ela é repensada e recaracterizada durante a evolução da narrativa. Ao ponto que essa velhice está mais na percepção da personagem de suas limitações do que efetivamente em suas limitações. E conforme ela vai vendo que mesmo um corpo envelhecido ela pode continuar fazendo coisas, essa velhice de fora vai reduzindo. e ela vai rejuvenescendo cada vez que ela consegue fazer coisas como uma pobre velhinha. E isso é muito legal, porque, claro que o nosso corpo conforme envelhece vai tendo uma sequência de limitações, mas a nossa mente não pode envelhecer junto com o nosso corpo. Isso não é papo de coaching. Isso é papo de como nós percebemos as nossas limitações e também percebemos como a nossa história, a nossa trajetória, as nossas rugas contam coisas e trazem coisas para a gente. Eu tenho 31 anos, não é mesmo? E com 20 anos eu não tinha uma sequência de aprendizados e reflexões que eu tenho agora com 30, porque esses 10 anos eu vivi muito bem. Eu espero que daqui a mais 30 anos eu continue vivendo eles muito bem. E quando eu digo vivendo, eu digo aprendendo, trocando, experienciando, que é isso, que é envelhecer bem na concepção dessa drag que parece uma velha, mas que não é. E não tem como a gente falar sobre representações de terceira idade sem falar de Grace and Frank, que eu acho que é uma das coisas mais sublimes que a Netflix tem em seu catálogo. Grace and Frank é lindo! Se você não assistiu Grace and Frank, Melissa indica Grace and Frank, que é sobre velhice sem romantizações, mas ao mesmo tempo sem uma crueza triste da velhice. É sobre a gente discutir o corpo da mulher idosa, a sexualidade da mulher idosa, as limitações, mas ao mesmo tempo como elas continuam aprendendo coisas. Isso é muito legal. Porque a gente sempre pensa que a pessoa velha ou é muito sábia ou é muito estúpida, ou ela acumula sabedoria ou ela acumula estupidez, mas às vezes ela pode continuar aprendendo. Décade, a gente tem de que velho não aprende mais nada, precisa ser extinguida, extinta. Extinguida não faz o menor sentido, extinta. Eu sou professora de português. Extinta da nossa imaginação, porque as pessoas que têm mais de 60 anos, 70, 80 anos, seguem aprendendo coisas, talvez em seu próprio tempo, mas ainda assim aprendendo coisas e aprendendo como lidar com as diferenças. mulheres. Isso é o que Grace and Frank nos ensina. E Grace and Frank tem uma coisa muito interessante porque são mulheres velhas, que nós estamos acostumados a ver personagens velhos homens, muito ativos. Você tem um Gandalf, você tem um Dumbledore, você tem Merlin, sempre retratado como um senhor velho de barba branca, que são personagens muito ativos, muito queridos, muito interessantes, muito guerreiros, mas é difícil você ver uma personagem feminina velha e igualmente ativa. Interessante, porque se a gente já não conta histórias sobre mulheres, são mulheres velhas, a gente conta menos ainda. E fica sempre nesse arquétipo da bruxa, da velha mal amada, da velha carcomida, da velha infeliz. E não é possível que a gente continue o tempo inteiro tratando as nossas mulheres velhas como apenas pessoas infelizes, que acumulam tristezas porque foram oprimidas a vida inteira. Às vezes, na belice, elas se libertam, se tornam mais libertários e vão à luta. nunca é tarde para viver. Isso sim é papo de coach. E para fechar este vídeo, eu queria sugerir uma leitura que é Água para Elefantes que se passa em dois momentos com o protagonista com 99 anos, se eu não me engano, no asilo, contando a história dele jovem trabalhando num circo. E aí, as dicotomias dele jovem e dele velho constroem toda a narrativa e o que ele continua fazendo nessa terceira idade bem avançada num asilo. Isso é bem legal. É bem bacana essa leitura. Fica aí também de indicação. Era só isso que eu queria dizer. Se você tem alguma narrativa qualquer com o personagem da terceira idade que você goste muito, deixe aqui nos comentários para que a gente troque essas figurinhas, talvez um pouco gastas, mas ainda muito queridas. Eu vou sair por ali e nós nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigada. E agora eu vou me levantar porque eu estou vestido. Então eu posso me levantar porque eu estou vestido até embaixo dessa vez e sair. Porque sim, diversas vezes eu só estou montada do umbigo para cima e aí eu saio assim, entendeu? Do quadro que é para vocês não verem a minha cueca e as minhas pernas cabeludas porque eu não me depilo.